Olá, gente boa! Estamos gostando mais um vídeo da sequência de vídeos aleatórios do Farm Simulator 22. E esse vídeo é pra você que perdeu a noção do espaço aqui no Farm Simulator. Você compra as coisas, mede nos pés assim, vai medindo nos passos, quando vê, fala assim, ó, deu 5 metros. Aí você vai ver, deu 42 metros, perna de bambu. Ou você é muito baixinho, faz ao contrário também, você fala assim, ó, olha aqui, ó, deu 34 metros aqui, ó. Aí você vai ver, deu 3 metros. Esse vídeo também é pra você que plantou um monte de árvore, seu tongo, velho, e agora quer vender pra um pedaço de 6 metros, porque você sabe que esse pedaço de 6 metros vale mais, mas você não quer alugar a porcaria de uma máquina. Aí, ó, plantou árvore, por quê, então, seu cara de roda de fusca? Talvez nem é porque você não queira comprar a máquina, talvez você quer comprar, mas não tem dinheiro pra comprar. 435 mil, não é qualquer um que tem. E você sabe que pra alugar uma máquina dessa, eles marcam aqui que pra alugar é apenas 22.695, mas por hora de operação você vai gastar 9 mil e cacetada. Então, não adianta, você vai ter que fazer a derrubada com o motosserra. Acelera, motosserra, véi, serra pra que te quero. Madeira, ó, derrubado com motosserra, só que como você não tem noção do espaço, você vai medir tudo errado e vai acabar perdendo dinheiro. Não vai conseguir cortar os pedaços de 6 metros, né, seu cavalo? Mas aqui está a solução para os seus problemas, é o mod treinar. Já existe faz tempo, mas eu sei que bastante gente não conhece, por isso eu tô mostrando como é que usa, então, o mod treinar. Ó, pra você cortar pedaço de 6 metros, não adianta você vir aqui, ó, cortar. Eu mesmo não consigo acertar certo, ó. Vamos calcular mais ou menos aqui quanto que dá 6 metros. Eu vou começar da outra ponta. Ó, de lá até aqui mais ou menos dá 6 metros. Vamos ver o que aconteceu? Ó, 5,6 metros. Nossa, quase acertei, hein, quase acertei. Se você fizer isso e acertar, tudo bem, você pode usar esse daqui como medida. Daí, agora, você só começa a usar esse daqui. Essa é a treina que não precisa nem baixar, ó. Se você sabe calcular, cortou um que dá mais ou menos 5,6 metros, você sabe que 6 metros é um pouquinho maior. Então, vou cortar agora aqui, ó. Acelera! E vamos ver com quantos metros que esse daqui ficou? 6,6, ó. Já passei do limite aqui. Mas tá bom, né? Quase 6 metros. Agora, se você não tem noção do espaço nem pra cortar o primeiro pedaço, então não adianta, essa fórmula mágica aqui não vai funcionar com você. Você não tem os ingredientes necessários, que é a noção de espaço pra cortar o primeiro pedaço. Então, você precisa o mod Trena, que está na descrição do vídeo. É só baixar bem facinho, baixa e instala na pasta Documentos, My Games, Farm Simulator 22, Mods. E a hora que você tá iniciando o jogo, você seleciona o mod. Aí, dentro do jogo, você pressiona Alt mais botão direito do mouse, ó. Fez um X aqui, ó. E agora, você pressiona F1, ó. Se não tá aparecendo ali no canto ali em cima, pressiona F1, vai aparecer aquilo ali, ó. E agora, conforme você vai andando pro lado, ele vai mostrar a distância do X que você tá, ó. Ele mostra um X aqui e uma linha preta quase que invisível, ó. Mas o X tá aqui em cima, ó. O X, ele tá aqui na linha preta que eu fiz aqui na beirada do toco. Agora, é só você andar pro lado e deixar ali 6 metros, ó. Mais ou menos. Também não vai dar pra parar bem certinho nos 6 metros. E liga o motosserra e acelera. Pronto, tá feito o careto. Agora, você tem um pedaço de 6, 6,2 metros. Não vai dar bem certinho sempre, mas sempre bem aproximado. Você também pode medir em pés. Em pés, você clica com a rodela do mouse. Cutuca a rodela do mouse aí, ó. Aí, virou em pé, ó. Pé. Ft é pés, tá? É futs. Aqui, o pedaço de 6 metros, por exemplo, tem 19 pés. E pra você começar uma nova medida, pressiona Alt mais botão direito do mouse novamente. Aí, ele tirou o X daqui, tirou a linha. Agora, vamos começar outra medida, ó. É só subir aqui em cima. Alt, botão direito do mouse. Põe o X ali. Não precisa ficar bem certinho também. Isso é só pra fazer uma medida mais ou menos. Aí, você anda 6 metros. 6,8 aqui. Meto e o motosserra. Quanto metro que ficou o pedaço? 6,2 metros. Viu? Como se faz. Fácil, não? Fácil, fácil. Vamos tirar o X de lá. Alt mais botão direito do mouse. Alt mais botão direito do mouse. Fez o X aqui, ó. Nem precisa ficar em cima do toco. Ele pode ficar pra fora também. Que dá quase certo. Agora tá em pés ali. Deixa eu pressionar a rodela do mouse. Vira em metro. 6,3 metro. Cortou. Aí, ó. 6,3 metro. E estão feitos os cortes, ó. Pedaços mais ou menos de 6 metros. São pedaços que mais valem. Se você for vender em madeira bruta mesmo, lenha. Os pedaços de 6 metros valem mais. Nós já fizemos o teste na série Fazendo a Fazenda. E realmente é isso. Se você cortar de 8 metros, por incrível que pareça, vai valer menos do que pedaços de 6 metros. Esse mod também é útil pra medir outras coisas. Por exemplo, a distância de um lado até do outro do campo. Por exemplo, o campo 37 aqui. Vamos colocar um X aqui, ó. Alt mais botão direito do mouse. E agora vamos correndo até do outro lado do campo. Aí, chegamos aqui na beirada do campo. Olha lá em cima. 120 metros. Então, de lá onde o trator tá até aqui dá 120 metros. Também serve pra medir construções. Vamos ver a largura dessa casa aqui, ó. Alt, botão direito do mouse. Colocou o X aí. Volta. Corre pro outro lado. Ó, essa casa tem 10 metros de largura. Viu? Sensacional esse mod, não? Gostaram? Dá pra medir a largura do rio. Ó, coloquei a linha ali. Vai esticando até do outro lado do rio. Quanto a largura desse rio é 64 metros. O que que acontece se eu colocar a medida aqui em cima da ponte? E eu vi a ponte, mas joga pra baixo. Vamos ver se ele marca a altura também. Cara, acho que ele marca a altura também. Realmente, acho que ela está medindo o desnível da ponte também. Isso é bom por um lado, porque se você quiser medir a altura da ponte, vai dar certo. Mas se o campo tiver desnível, por exemplo, você vai medir a largura do campo com desnível. Aí ele vai colocar uns metros a mais aí por conta do desnível. Então, isso é bom. Tem o lado bom e tem o lado ruim disso. Vamos ver se ela está medindo o desnível mesmo. Vamos num ponto mais fundo aqui. Eu vou colocar o X exatamente aqui. Vou andar pra frente e depois vou andar pra trás um pouquinho só pra ver se ele zera. Ó, não zerou a distância ali em cima. É, ele não tá zerando. Ó, ele já começou a aumentar aqui. Então, realmente, ele tá medindo o desnível. Tem 3,1 metros de altura essa ponte aqui. Nossa, só isso? Parece ser bem mais, né? Não sei se pra altura tá... É meio estranho. Não serve muito pra medir a altura, não. É mais pra medir a largura das coisas mesmo. Entendeu? Pode medir a largura da estrada. Pode medir a largura do rio. Pode medir a largura da sua casa. Da sua plataforma. Vamos comprovar se é certo mesmo. Ó, comprei uma plataforma aqui, ó. 13,8 metros. Será que é isso mesmo? Ou eles me passaram a perna? Ó, faz um X aqui. Alt botão direito. Anda até do outro lado da plataforma. 13,9 metros. É, deu mais ou menos, é. 13,8. Perfeito, cara. Você também pode medir a placa. Pode medir o comprimento do trem. O comprimento do nariz do Sr. Clever. Ah, não. Aqui não é o Sr. Clever. Aqui é o Sr. Armand. Mas se fosse o Sr. Clever, com certeza nós podíamos medir o nariz dele. Que é bem mentiroso. E por hoje é só. Qualquer dúvida, sugestão, reclamação, deixe nos comentários. Gostou? Clique em gostei. Inscreva-se. Até o próximo vídeo de Farm Simulator 22. Na sequência de vídeos aleatórios do Farm Simulator 22. Um abraço a você que está assistindo. Na sala, no quarto, na cozinha, no computador, no tablet, no celular. Você que está lavando o chinelo, coçando o ouvido ou caindo da janela de um prédio. Muito obrigado por ter assistido. Até a próxima. Tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho